Entre carros apressados, um novo meio de se locomover chega a Sinop. Os patinetes elétricos começaram a dividir espaço com as bicicletas nas ciclovias. E pra você que quer adquirir esta nova mobilidade, nas lojas do quiosque celular você encontra. O patinete elétrico Foston te leva com total segurança e estabilidade pra onde você quiser ir. Com ele, você tem duas opções de velocidade. É só ligar, ajustar e sair andando. Com uma bateria de longa duração, você consegue andar em média 25 quilômetros até fazer o próximo carregamento. Com a função dobrável, fica fácil de guardá-lo em casa ou no trabalho. O quiosque celular oferece um ano de garantia no patinete elétrico. Você pode comprar no cartão parcelado em até 12 vezes, sem juros. E agora, uma super novidade. O quiosque parcela suas compras em até 24 vezes no boleto, através da Crednet. Confira esta super novidade que está dominando as ruas e o coração da galera. Quer saber mais sobre ele? Fale com o quiosque no 996060389. Pensou em acessórios para celular? Pensou em quiosque celular?